Oi gente, vocês já devem ter percebido uma narrativa se formando na mídia corporativa. Uma narrativa que fala em irresponsabilidade fiscal de Lula, mercados preocupados, mercados agitados, alta do dólar e coisas desse tipo. Por que que essa narrativa está se formando? Essa narrativa é fundamentalmente uma chantagem dos oligarcas do mercado, e eu vou explicar quem são os oligarcas do mercado nesse vídeo, para impor a Lula a agenda ultraliberal que eles querem ver valer no governo, que eles querem ver sendo implantada no governo Lula. Começou aquilo que eu disse que ia acontecer muito antes de Lula ter sido eleito, que é a disputa pelo governo. Ou seja, o governo Lula, e eu já falei sobre isso algumas vezes, é um governo em disputa. Tem diferentes forças compondo a coalizão que levou Lula ao governo, e essas diferentes forças puxam. Algumas puxam mais para a direita, outras puxam mais para a esquerda, e as escolhas dos ministérios e também as escolhas de políticas públicas vão, aos poucos, mostrar quem é que está ganhando essa disputa. Essa puxa para um lado que puxa para o outro, e aí nós vamos poder analisar quem é que está vencendo essa disputa. Mas Lula vem dando sinais claros que o compromisso dele com o social e o compromisso dele com os mais pobres é prioritário. E por que isso incomoda tanto o mercado financeiro? Eu vou explicar mais nesse vídeo. E se você entende que esse vídeo é importante, como eu entendo que ele é, peço que você compartilhe ele em suas redes, para que mais e mais pessoas possam compreender isso. Bem, quem eu estou chamando de oligarcas do mercado? Os oligarcas do mercado são frações da classe dominante, especialmente aquelas ligadas ao mercado financeiro, grandes corporações empresariais e corporações ligadas à mídia corporativa. Grandes jornais, Estadão, Globo News, entre outros. Essa mídia corporativa, CNN Brasil, eles acabam criando uma narrativa contrária ao Lula, que nem assumiu ainda, para buscar, selecionar, determinar o ministro da Fazenda. Se Lula escolher uma economista ou um ministro, que seja André Lara Rezende, Fernando Haddad, alguém menos liberal, alguém não identificado com o liberalismo, você vai ver alta do dólar, você vai ver aumento do chamado risco Brasil. Tudo isso é chantagem emocional. Tudo isso é eles percebendo que eles podem ser mais tributados, que o sacrifício pode vir da parte deles, eles querendo empurrar o governo em uma outra direção. É importante entender que quando se fala de luta de classes, muita gente pensa em Marx no século XIX, quando na verdade o próprio Marx estava explicando que luta de classes é o grande motor da história, sempre esteve presente, sempre que existiu civilização, e é o confronto de interesses entre diferentes classes. Então, por exemplo, no Brasil de hoje, o interesse da classe trabalhadora é o mesmo interesse dos membros, dos grandes acionistas do mercado financeiro brasileiro? Não, não é o mesmo interesse. E alguém pode pensar, ah, mas o Estado brasileiro pode simplesmente imprimir dinheiro em grande quantidade, poderia ter para todo mundo, não é assim que funciona. Se o Estado imprimisse muito dinheiro, em grandes quantidades mesmo, para atender a todas as demandas possíveis e imagináveis, o valor do dinheiro iria diminuir. Porque um dos fatores, não é o único, mas um dos fatores que dá valor ao dinheiro é quanto dele tem em circulação. E se você amplia muito o estoque de dinheiro, você diminui o seu valor. Aumentaria também, por consequência, a inflação. O dinheiro valeria menos e a inflação iria aumentar. Portanto, são necessárias, embora o Estado possa criar dinheiro, e isso pode ser feito eventualmente numa necessidade, você precisa fazer escolhas. E tudo que o mercado financeiro e os oligarcas do mercado querem é que as escolhas de Lula não sejam prejudicando eles. E aí eu vou dar um exemplo concreto para vocês compreenderem. O Brasil tem de desoneração fiscal, ou seja, renúncia fiscal. O Estado deixa de cobrar mais ou menos 300 bilhões de reais. Entre 270 e 330 bilhões de reais que o Estado deixa de cobrar fazendo renúncia. Grande parte dessa renúncia beneficia grandes corporações empresariais. Vamos supor que Lula dissesse algo do tipo vamos ter responsabilidade fiscal. E sabe como é que a gente vai começar a ter responsabilidade fiscal? A gente vai cortar a renúncia fiscal em 40%, em 50%. Nós vamos cortar 150 bilhões de renúncia fiscal. Não vamos mais ter isso. E aí nós vamos com isso recuperar 150 bilhões para o orçamento e esse dinheiro predominantemente vai ser investido nas áreas sociais. Vamos tentar recuperar talvez com cobrança de dividendos e pegando os sogros negadores mais 80 bilhões e vamos aí conseguir 230 bilhões de reais. E aí nós vamos ter responsabilidade fiscal e vamos ter investimento prioritário em quê? No Bolsa Família, em saúde, educação, segurança e infraestrutura. Se Lula fizer isso, uma coisa absolutamente possível que ele faça e comece a pressionar por uma reforma tributária que estava lá no programa, os oligarcas vão perceber, peraí, o sacrifício para garantir reduzir a fome e para garantir o funcionamento do país vai vir dos nossos lucros? Não queremos isso. Então, os oligarcas do mercado percebendo que essa é a direção que o programa do Lula e que as falas do Lula estão caminhando, eles estão se antecipando e agindo para pressionar a escolha de um ministro da Fazenda e de uma agenda econômica que não realize os sacrifícios neles. E qual é o tipo de sacrifício que eles iriam concordar? A Lula pode garantir Bolsa Família, pode garantir consumo dos mais pobres, mas corte recursos da saúde, da educação, não é? Não vai cortar da renúncia fiscal porque isso aí beneficia a gente. Não tente renegociar a renúncia fiscal dos estados para reduzir a renúncia fiscal dos estados porque a renúncia fiscal, isso os oligarcas dizendo, beneficia a gente. Então, isso, gente, é luta de classes. Isso é a contradição entre o interesse de frações de classes, da parte da classe dominante que está no mercado financeiro, que está nas grandes corporações empresariais, entrando em conflito, em contradição com os interesses da classe trabalhadora. Quando existe uma greve, aquilo dali é luta de classes. E isso, isso é luta de classes. E a luta de classes, ela está clara e expressa nessa disputa pelo governo Lula. E nós temos que também disputar, nós temos que também pressionar, pressionar por ministros com compromisso com a agenda minimamente social-democrata, pelo menos, com a agenda a favor de uma tributação progressiva sobre venda e patrimônio e uma tributação menor, reduzir a tributação no consumo, na produção e nos mais pobres. Essa tem que ser uma estratégia fundamental para a esquerda. Para a esquerda reconhecer essa chantagem do mercado, que na verdade é chantagem de oligarcas do mercado, de frações da oligarquia brasileira, dessa aristocracia brasileira, e nós temos que reagir nos organizando e pressionando em uma outra direção. Isso é muito importante, reconhecer que o governo Lula está em disputa e disputar esses espaços. E ajudando a canais como o nosso a crescer, que iluminam e que explicam isso para a população, vocês estão contribuindo nessa luta, contribuindo para que a população se engaje na luta e dispute, pressione o governo para que o governo seja um governo cada vez mais compromissado com os interesses da classe trabalhadora e dos mais pobres. É importante ter clareza que Lula está dando sinalizações muito positivas e ele deve ser elogiado em relação a isso. Mas, ao mesmo tempo, é importante ter clareza que a população precisa também pressionar nessa direção. E devemos, sim, defender que Lula fale em responsabilidade fiscal. Mas de onde vai vir o dinheiro que vai garantir a responsabilidade fiscal é que vai sinalizar aonde estão sendo feitos os sacrifícios, aonde estão sendo feitos os cortes e aonde está acontecendo o investimento. E o investimento de um projeto que olha para a Constituição e quer garantir direitos sociais, quer garantir uma saúde de qualidade, quer garantir uma educação de qualidade, quer garantir segurança, quer garantir renda mínima, um projeto desse tipo vai ter que também, para se viabilizar, para não explodir a inflação, vai ter que tributar mais o mercado financeiro, lucro líquido dos bancos, vai ter que tributar, vai ter que aumentar progressivamente o imposto territorial rural, tem que reorientar o sistema tributário, por isso precisa de uma reforma tributária, mas o Estado pode já agir em sua renúncia fiscal e pode com isso sinalizar prioridades. E é muito importante que vocês ajudem o canal a crescer justamente para que a gente explique isso cada vez mais ao maior número de pessoas. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal a nova máquina do tempo e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe está na membro ou apoiador do canal, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. E vamos lutar contra essa chantagem do mercado, dos oligarcas do mercado, porque são eles que estão movendo nessa direção para tentar impor sua agenda econômica e nós não podemos permitir. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.